O Jornal agora é sério, corre com nós, ou corre de nós, dá um gás. Estamos aqui em frente à prefeitura e olha só, prefeitura que foi contemplada aí com mais um micro escolar. Observem aí, ó, esse busão que é muito da hora, né? E aí, olha só, é um busão que vai para todas as cidades, todas as cidades do Brasil esse busão vai. Tanto que ele é do Ministério da Educação, olha aí, o slogan do governo federal, do governo Bolsonaro, que é Pátria Amada Brasil. Todos os presidentes entram nos programas aí do FNDE e aí todas as cidades são contempladas. Esse ônibus, como os demais que foram aí entregues aos municípios do Brasil, é do governo federal. Por exemplo, esse daqui chegou para o estado de São Paulo, aí o estado de São Paulo cola um adesivo aqui, certo? Cola o adesivo e aí é da frota que foi entregue ao governo de São Paulo. E o governo de São Paulo distribui aí para as cidades, mas todas as cidades do Brasil ganharam. E entre elas está Juquitiba, que ganhou mais um micro aí, zerado. Esse bicho que é bruto, esse busão, hein, mano? Esse busão é da hora mesmo, hein? Isso é bruto, ó. Portanto, tá aí. Mais um busão para a cidade de Juquitiba, do FNDE, Ministério da Educação, governo federal. Tchau. 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 Tchau.